Fala rapaziada, então, primeiramente eu quero pedir desculpa aí que depois que eu fui editar o vídeo e dar uns cortes lá, eu parei pra ver que estava muito alto o som que meu filho estava assistindo o desenho, esqueci de fechar a porta do quarto lá e eu estava de fone e esse fone aqui abafa muito o som, aí meio que eu não ouvi na hora, não ouvi na hora, né? Mas espero que gostem, como eu expliquei no vídeo, vocês vão ver lá, eu ainda estou me soltando, nunca fui de fazer vídeo falando, até se acostumar com esse negócio de falar no microfone para poder sair no jogo, vai ser um pouquinho difícil, mas espero estar me dedicando cada vez mais para ajudar aí, para a gente se conhecer cada vez mais. E é isso rapaziada, poder dar aquela curtida no vídeo, dicas também, tá ligado? Poder dar dicas para o que melhorar, vocês podem estar comentando no vídeo aí que eu vou estar trazendo coisas novas. Valeu rapaziada, abraço. Então fala aí gurizada, então, estou aqui agora para apresentar o meu mundo do Minecraft, deixo um pouco o Free Fire de lado para poder jogar um pouco no Minecraft e pensando aqui em começar um novo vídeo sobre o Free Fire, eu quero mostrar um pouco como é a construção para você, para vocês e também falar um pouco se vocês gostarem, se vocês querem que traz coisa nova, criar um tipo de mundo no Minecraft e vocês falam se quer tipo deserto, ilha, morro, que eu adapto para você. Eu vou apresentar aqui, se vocês quiserem que eu comece uma nova história dizendo assim, né, com novos vídeos, começo do zero para o novo mundo e vou trazer um tutorial para vocês, o Gameplay, vou apresentar aqui ó, a cabana de pesca, é uma bosta ainda, porque eu acabei de construir, mas é isso, botei um barquinho aqui, tipo um pia aqui, acabo de construir, botar um telhadinho aqui, meu barquinho, ih, tem um barquinho no meu barquinho, eu entuso no meu barco, ih, não botei um bolo aqui, deixa eu abrir aqui ó, eu cerquei isso tudo aqui galera, porque é para prevenir o Creeper cara, que é um bicho chato da porra, aquele Creeper fica explodindo, quebrando as construção aí, botei tudo cercado para evitar isso, olha o porquinho aqui, oi porquinho, oi, dá um alô, oi, oi, dá um alô para a galera, dá um alô para a galera, dá um alô para a galera, olha aí, dá um alô para a galera, ralo no barco, vai, ih, tá preso, tá bom, ó, vamos vir aqui agora, né, ah, os caras aqui, mano, ai, passou de apresentar o bagulho para vocês, cara, oi, 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 não beijo de medo, e tem flecha, duas flechas só lá, uma, cara, isso é muito chato, eita, oi, 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 oi como tá meu auge aqui tá e a minha casinha aqui no caso esse é um galinheiro né eu vou botar de galinha criança e tal mas cara tá ficando tão bonita essa construção que eu adaptei minha casa e destruí minha outra casa aqui ó aqui a bandeira deles que eu matei já eles uma vez e nessa direção ali o castelo deles um dia quando tiver coragem eu vou lá não tiver aqui e abate aqui é a cutaninha dos pertence redstone que eu já fiz um negócio lá até a última camada comecei a catar redstone aqui é um baulizinho de lixo um baú de bloco o cara ficou muito bonito essa construção olha isso galera lembra no uso cheat modo criativo nada não é só modo sobrevivência mesmo usei nem aquele baú de início que tem na opção Minecraft eu trabalho vou continuar mostrando a vocês deixa ver se tem uma flecha para matar aqueles caras tá galera deu um pequeno corte o que que eu tive que fazer aqui é a a o que O que ele passou ali cara? Que maluquinha irritante cara Cara eu vou matar você velho, na moral Põe ele na espada de diamante Que cara chato E outra bandeira deles Vou botar aqui para mostrar o que é a marcadora daqueles cachos prados Aqui a minha vaquinha, a vaquinha ficava tudo ali embaixo, vou tentar mostrar aqui Ali naqueles cercados Caramba estão aqui de novo Naqueles cercados Todas para cá Já matei um monte Tivei dois packs de carne O pack do minecraft como todos sabem é 64 Tinha dois packs sem que alguma coisa 128 beef que me deu Achei Só levar onde me vai cair, ó Vamos aqui daqueles Opa Opa As galinhas eu botei 2, porque a galinha é um bicho mais safado desse lugar aqui A gente vem fugindo cara, não sei como a gente consegue ficar fugindo Aí eu acabei botando 2 aqui só por precaução Eu ainda quero fazer uma construção aqui de... E pra coletar esses ovos aqui pra eu não ficar vindo aqui dentro Tô bora num esquema que eu faço com o... Com o funil que ele já cai direto no... Já cai direto no baú, eu vou mostrar pra vocês ali A plantação, deixa eu ver se dá pra chegar lá Que eu fiz isso com a plantação Tô mal que ele não esteja morto, eles estão me errando aqui no outro lado não Olha lá, já tô sem armadura, deixa eu botar armadura aqui Eu acho que vai pro gasto Tome a casa, como acabei de mostrar Eu vou mostrar o meu castelo pro outro costume Vou tirar ali na plantação Mano, que caro irritante cara Caramba Caramba, o cara vai engraçado ele vai mostrar pra vocês Isso aqui é um só som, só vó Caramba 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 Eu tô pegando o controle, esse foi, cara Ah, eu tô lá buscando o meu bagulho Caramba 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 Ah, o bacana desse tridente é esse Que tem como arremessar E se tiver de perto Ele volta pra você Eu peguei um zumbi que ficam ali dentro da água ali Aqui, enfim É... Tive que botar alto Porque eu fiz um esquema com águas E eu vou mostrar pra vocês meu plano cara É tentar fazer isso tudo Porém eu tenho que Pensar num esquema de trazer todos Pra cá Ou faça ali separado Eu vou mostrar Ó O cato lá Eles vem na água Cai no funil E o funil tá ligado ao baú Seria uma teca, uma teca, não é? Aqui ó Vou mostrar pra vocês como foi só Aqui, aqui Vai ser tudo plantação Minha plantação inicial era ali Aí eu liguei Lá pra cá Tentar pra lá Mostrar pra vocês, ó Aí o bloco vai embora Vai seguir esse fluxo Vai atribuir lá no baú Vou mostrar aqui no alto Aqui ó Aqui nesse... Tudo plantação Botar muro ali Deixa ver se tem muro Oxe, tem muro só Tem pobre de pedra, cara Tem que caçar mais pedra Deixa ver Acho que já dei tempo de chegar Deixa ver Deixa ver se eu... Tá com esse dano de tele O que é isso, meu filho? Ó Já tá aqui E galera, esse daqui é o... Minecraft da Play Store Da Play Store Da Play Store Original E vale a pena pagar ele Ele tá vinte reais Vale a pena Porque tem muita coisa nova nesse jogo Tem um dragão voce ali ó Chato pra campo Estão... Voando Vem, vem Esse bichinho é chato do caramba, cara Aí andar a noite aqui tá muito tenso Tem muito zumbi Muita coisa nova nesse Minecraft aqui Muita coisa nova nesse Minecraft aqui Muita coisa nova nesse Minecraft aqui Mostra minha antiga casa que eu comecei a quebrar ela Aqui era uma antiga plantação, galera Aqui ó Aí eu liguei Pra lá Tinha um muro aqui Onde tem essa Senhora de pele ali Aí abri E dá uma outra plantação Aqui ia ser um galinheiro, cara Mas... Um esquema antigo que tinha no Minecraft Porque esse aqui deixa as galinhas flutuando na água E os ovos caia tudo aqui Mas acabou que as galinhas tava descendo na água Aí... Eu já era parada aqui Os que os passam Gente, tira a memória do meu telefone Eu acabei Escolhendo os vídeos aqui E dando continuidade Então, o que eu tava falando Que as galinhas tava descendo aqui Acabou que eu Quebrei Que eu acabei de quebrar esse bebê Deixa eu ver Aí é a minha casa Aquela porra Deixa eu ver Aqui é um fracasso de... De construção Vamos mostrar esse fracasso de construção Aí o caminho vai ser todo esse daqui ó De cachecar Aqui tem uma parada meio medieval, galera Aqui eu botei Tá dando uma lagada no meu telefone Botei automático Botãozinho Como todos sabem, isso aqui se faz com redstone, ele é redstone passando ali atrás. Não sei pelo jeito que eu queria, mas é um quebra galho. Se você, quem não conhece, não faz esse esquema aqui com o botão, só deixa no comentário aí que eu faço um tutorial ensinando. É fácil sim. Aqui é cinema subtexto, mas ficou feio. Ali aquela vira dos alciões que eu taquei fogo. Mas lá pra frente, tava tudo queimando com o toque fogo. Sai uma armadilha deles, aí eu fiquei boladão com o toque fogo. Aqui é a minha casa, tá sem piso porque eu tirei o chão. Vou botar uma na outra casa. Tem umas paradinhas aqui. Aqui vai até a última camada do jogo. A camada final lá embaixo, que é o bloco, não dá pra quebrar. É onde eu comecei a catar redstone e diamante lá. Deixa eu te mostrar outra construção que eu errei. Errado as duas vezes. Aqui ó, deixa eu ver se eu coletei pra fazer a apriação melhor só. E galera, essa daqui eu tentei fazer uma bate-bolo de zumbi, tá ligado? E eu não sei bem como a distância de quantos blocos pra quantos blocos começa a dar spawn no zumbi. Se a gente tiver ideia aí, deixa eu ver um comentário aí, pra poder fazer uma construção melhor assim. Posto escuro. Ah, não tá dando os palcos. Vou continuar deixando escuro aqui, em segundo dia. Eles vão cair aqui na área e fica aqui ó. Só dá uns danos neles aqui ó. Deixa eu ver a prioridade desse telefone. Tá alto. Tá, agora eu vou mostrar uma maior que eu fiz que... Tá dando certo e não tá né. Tá demorando muito pra dar spawn e ela não mais spawn em aranjas. É pra cá. Ficou muito maneiro esse parede de terra ali. Mas acho que eu vou botar tudo de... Tudo de pedra. Pra parecer como se fosse uma construção... Como se fosse uma construção de surpresos. Esse aqui ó. Aqui ó. Aqui, aqui ó. É uma salinha que eu tava guardando na espera, mas já usei todas as peras que eu poder pegar aqui. Olha essa, liga nessa aqui, e assim ficou muito bonitinho cara. Olha isso. Mas não tá dando spawn, cara. As vezes que ela spawla em os oceanos que faz troca, mas ta muito bonito isso aqui, olha isso aqui, que é um caminho enorme com água, que é a água que eles caem aqui no meio e ficam vindo pra cá, ela spawla em um zumbi até agora, dois esqueletos e um mago daqueles lá, e um sião, eu achei uma salinha de spawla que tem a galéola, mas o ruim é que eu não vejo tanta utilidade, foi na armadilha para nether também, esqueci de mostrar pra vocês, pra vocês chegaram, dois estão bebendo morrendo, acabou de amanhecer sério, só não vou ir lá porque tenho necessidade de mostrar pra vocês, nether, pra quem não sabe é tipo um inferno do jogo então galera, e também queria comentar com vocês que eu tô iniciando agora o canal, como poucos podem ver aí, tem alguns vídeos de Free Fire, não tô falando, mas só mostrando algo mais que eu mesmo tô subitindo pra poder se expressar, falar assim né, tô tentando agora adaptar e tentar mudar isso conto com a força de vocês, poder dar aquele like bonitinho, poder ajudar né vou deixar a meta aí de 50 likes, não é muito também, não é pouco, pra mim será muito bonito, e se vocês puderem me ajudar, compartilhando, com quem gosta de Minecraft, vai ser bem bacana galera acho que tenho errado pra mostrar pra vocês não, ah meu castelo, olha como tá tão bonitinho cara, aqui no alto do morro eu quero botar pelo menos três andares, só tá um andar, vou mostrar pra vocês esse bloco da escada, esse bloco da escada eu vou substituir a lateral, só a escada mesmo que eu vou deixar de ter dragônico que eu tinha uma parada meio meio de revolta aqui ó, e tá meio confuso também né, deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês aqui ó, botei ele tudo na água, a lateral dele tudo na água, parecia que ele tava sobrado aqui ó, aqui eu vou botar o portão de ferro, aqui os meus ferros acabaram botar um portão de ferro, não sei se eu boto uma alavanca aqui, pra poder abrir o portão ok, é isso ó, deixa eu mostrar pro dentro, eita ainda tô terminando, porque eu gastei minhas pedras todas pra fazer isso aqui ó ó, o chão, ainda tô na escolha se vai ser esse chão de pedra normal mesmo ou vai ser tipo de pedra aqui ó depois que eu fiz esse chão eu achei que ficaria bem bacana eu botar o... as paredes assim, mas eu ia gastar muito pedra, eu ia gastar praticamente... ah, eu ia gastar muito mais do que eu gastei nessas daqui porque essa daqui, pra fazer essa, eu preciso botar na fornalha, pra virar pedra, pra... dessa pedra, pra virar ó botar na fornalha, pra virar pedra, dessa pedra, virar aquele negócio lá, então eu gastaria muito pedra, muito mesmo aqui será a cozinha deixa eu ver, acho que tá meio escuro outro aí rapaziada, porque não sei se vocês escutavam a companhia aí, mas chamaram a gente aqui sou tatuador e... é esse mesmo, né, parece ser vi esse, tem que atender eu lembro nem o que eu tava falando, mano, mas... vamos lá, deixa eu mostrar o segundo andar aqui do caixão pra vocês aqui, essa daqui vai ser aquela torre, ó aí eu tava pensando, eu começo a levantar as torres aqui levantar as torres, aqui eu vou deixar mesmo, aberto pra visão aqui ó tudo pedregura com a volta a torre aqui ó eu tô pensando fazer até três andares vou deixar um castelo enorme escada aqui depois vou fazer um calabouço tem uma caverna aqui embaixo eu vou aproveitar e fazer tipo um calabouço vai vaquinha, dá oi pede like pro canal, vai pede like, pede like, pede like pede like, pede like, pede like eu fiz o caminho aqui do castelo aqui ó a subida aqui vai ser tudo cascalho, ó comecei a botar aqui, vai ser tudo cascalho aqui da minha casa se vocês tiverem dica de construção que eu posso acrescentar mais tem bastante espaço aqui atrás tem uma caverna tem uma caverna ali também ó com uma montanha se vocês quiserem eu faço uma sei lá uma casa de montanha ali ah galera aqui abelha monta a caverna deixa eu ver assim como coletar com pode deixa eu ver eu não sei como coletar mel voca opa e a milha se você atacar uma toda a gente atacar velho porra bicho chato eu não peguei se eu atacar o pote sai o que o atacar deixa eu ver Deixa eu fazer aqui um caminho aqui pra me correr depois. Apesar que até chegar em casa elas vão ter me dado muito em casa. Mas acho que morreram, morro lá. Ah, porque não deve ter a abelha perto. Ficou uma casa, achei de medo achando que aconteceu uma treta. Então galera, é isso, acho que eu mostrei tudo. Na minha construção, se você tiver dicas de construção. Deixa eu pegar a visão lá de baixo, lá de cima. Se vocês tiverem dicas de construção, deixa nos comentários aí pra mim. Tá trazendo pra vocês. Lá pra trás tem um, depois dessas montanhas tem um mapa de deserto. Eu acho que foi muito mais insano o mapa de deserto. Porque os zumbis ficam muito zumbi a noite. Olha que minutinho que não tá ficando. Minhas propriedades. E é isso galera. Se vocês puderem deixar aquela fortalecida com um like aí. Deixar a meta de 50 likes. É pouco pra vocês, mas é muito pra mim. Vai estar me ajudando bastante galera. E se vocês puderem deixar nos comentários dicas de construção. Ou até mesmo se vocês querem uma nova história aqui. Pra mim tá trazendo a gameplay pra vocês. Pensando do zero. Dica de mapa de qual mapa criar. Eu vou estar aceitando aí nos comentários. Vou estar lendo. E brigadão galera. Tamo junto. E nós. Tchau. Tchau.